Fala aí pessoal, agora eu vou ensinar a vocês a instalar aplicativos de sistema e substituir pelos originais Inicialmente a gente vai precisar do OS Explorador de Arquivos ou do Root Explorer Abrindo aqui o OS, a gente vai ter a interface normal dele, a gente vai aqui nas configurações E vai ativar aqui, opções de root, vamos ativar todas essas abinhas aqui Eu recomendo deixar essa aqui desmarcada, que é só para você instalar o APK sem ter aquela tela de instalação Vai instalar direto, mas eu não gosto disso, então deixei desmarcado, mas a gente vai marcar tudo isso aqui Que já está ok Após marcar tudo isso, a gente vai ensinar aqui os três métodos O primeiro é a instalação normal Ela vai funcionar como uma instalação de um app qualquer Vou instalar aqui o Dash Clock, que é o relógio do Android 4.2 Normalmente, como qualquer instalação Após instalar ele já está aqui A gente pode abrir o relógio, modificar tudo certinho Está tudo aqui para a gente E esse é o primeiro método, que é bem fácil O segundo método, já é um pouco mais complicado Que é o método da substituição do aplicativo do sistema A gente vai voltar aqui, no caso na pasta, vamos abrir a pasta System App Abrindo essa pasta, a gente vai ter vários arquivos, no caso no Galaxy Note a gente vai ter o arquivo APK e o arquivo Odex Alguns dispositivos vão ter esse arquivo Odex, outros não E eu vou ensinar aqui com dois aplicativos de sistema O e-mail, o tablet e o galeria, que no caso é o e-mail padrão do Android e a galeria Por que eu vou usar esses dois aqui? Porque são aplicativos modificados pela Samsung TouchWiz, que eu não gostei muito Após eu cortar aqui e colar aqui no meu cartão SD Já que eu nunca recomendarei a vocês que a gente delete os arquivos É sempre bom você cortar o arquivo e colar em um local de segurança Por que caso tenha algum problema é só você restaurar lá Após cortar aqui os aplicativos, já como se eles tivessem sido desinstalados O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, por exemplo, o Galerie Google Eu vou pegá-lo, vou copiar Vou aqui abrir a pasta System Uma dica que eu dou, que é pra você não precisar reiniciar o dispositivo Na maioria das vezes você não vai precisar reiniciar É você colar aqui nessa pasta System Vai aqui, ainda não está instalado Vai logo nas propriedades e seleciona as permissões Isso daqui é muito importante, porque pra quem não sabe É isso aqui que vai determinar se ele vai ser instalado ou não Você vai abrir as propriedades, vai alterar as permissões Vai trocar aqui em mudar E vai marcar assim Vou deixar marcado desse jeito Vai ficar aqui rw-r-r-r e mais dois traços Você pode marcar tudo se quiser, mas eu recomendo que marque só isso Até mesmo por segurança Após marcar tudo isso assim A gente vai pegar aqui de novo, vamos cortar Após cortar aqui, a gente vai pegar e vai colar na pasta App Colando aqui, se a gente voltar A gente vai reparar que já está aqui dentro GalerieGoogle.apk Vocês podem ver, está aqui já E tendo feito esse processo todo aqui A gente já vai ter aqui a galeria Sem precisar reiniciar o dispositivo A galeria está aqui normal, não precisamos reiniciar E já foi instalado Agora, o terceiro método Ele consiste praticamente nessa mesma coisa Só que vocês repararam que eu tirei o aplicativo da galeria e do e-mail E eu fazendo isso Colei o da galeria aqui Vocês viram que ele funcionou perfeitamente Abrindo aqui a página inicial A raiz do meu cartão SD Eu ainda tenho aqui o e-mail.apk Eu vou pegar aqui e copiar ele Vou pegar aqui e copiar ele Vou lá na pasta System Colar aqui também E vou aqui nas propriedades do arquivo E vou alterar logo aqui todas as permissões Igual a gente fez com a galeria Vou cortar e vou colar aqui na pasta App Só que aí, o que acontece? Aqui no meu dispositivo Ele instala normalmente O aplicativo já está aqui Deixa eu localizar ele aqui para vocês Bom, ele até dá essa demorada porque instalou um aplicativo de sistema O aplicativo já está aqui dentro O e-mail.apk está aqui É normal você ter esse tipo de lag Não importa o seu dispositivo Porque você acabou de modificar o aplicativo do sistema Voltei aqui E vocês reparem que ele já até parou Porque se eu abro aqui o e-mail Vocês vão ver que ele força o fechamento automaticamente Toquei aqui E ele vai me dizer que o e-mail parou Vocês podem ver que ele está travado a tela E diz que o e-mail parou O que a gente vai fazer? A gente vai esperar aqui Vai dar ok Tudo certinho Aí Após isso O que eu vou fazer aqui Demonstrar para vocês Que é o que geralmente funciona Voltando aqui no S Explorador de arquivos Eu vou pegar esse e-mail que eu coloquei aqui Vou deletar Porque aqui não há nenhum problema em deletar Ele vai ficar parando assim Dando lag Qualquer coisa A praticamente qualquer momento Aí Vamos aqui Vocês podem ver que ele até deixa o tablet lento Mesmo sendo um quad core Vou pegar Voltar aqui E vou colar No caso normal Só simplesmente tirei da pasta Do sistema E agora o que eu vou fazer? Tendo tirado já Eu vou tocar aqui no e-mail Calma aí Deixa eu sair aqui No caso o e-mail não aparece mais aqui pra gente Já parou todo aquele problema Já voltou a velocidade padrão do Android Vou tocar aqui No caso ele vai perguntar se eu quero substituir O que eu vou fazer? Eu vou cancelar aqui Porque é como se ele ainda estivesse instalado O sistema ainda identifica como estando instalado E vou reiniciar o dispositivo Bom galera Eu já reiniciei aqui Vocês podem ver que O aplicativo do e-mail não aparece mais aqui E o que eu vou fazer agora? No caso esse é o terceiro método Bem simples A gente vai pegar aqui o e-mail.app Que no caso é a versão que eu quero E vou instalar Ou seja É digamos que a mistura entre O primeiro método e o segundo método Porque o que eu fiz? Eu tirei o aplicativo de sistema Reiniciei o dispositivo E instalei o aplicativo que eu queria de sistema No caso a minha versão Normalmente Eu vou abrir aqui E vocês podem ver Que ele já me pede aqui Para eu adicionar o endereço de e-mail Tudo certinho E não fica forçando o fechamento Nem nada disso Ou seja Basicamente o que a gente precisa fazer Você vai pegar E se por acaso Ao substituir o APK de sistema Ele der problema Você vai pegar aquele APK Que você colocou E está dando problema Vai retirar dali Reiniciar o seu dispositivo Vai tentar instalar normalmente Tanto que Eu fazendo isso Vocês podem ver Que a galeria Que o aplicativo Instalei pelo Aplicativo Pelo modo de substituição De sistema Eu posso no máximo Desativar Mas eu não posso desinstalar Porém Se eu for aqui no e-mail Eu posso já desinstalar aqui Se eu quiser Ou então A mesma coisa com o relógio Se eu for aqui Eu também posso desinstalar Porque eles não estão instalados Como aplicativos de sistema Bom galera O método Basicamente é isso Pode variar um pouquinho No caso No máximo Os nomes dos APKs Ou alguma coisa assim Mas qualquer dúvida Vocês podem comentar A vontade aí Podem perguntar Vocês vão encontrar os links Para dar um uso na descrição Se inscreva-se no nosso canal Eu sou o Android no Youtube Siga-nos no Twitter E curta-nos no Facebook Valeu pessoal